É, eu nem acredito que eu tô aqui de novo. Pois é, família, mais uma missão de caçar uns kaijuzinhos. Só que antes de começar, eu peço um favor pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra você que não tá inscrito. E também assinar lá as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E também deixar o like, porque eu fiquei sabendo que tem gente que tem preguiça de deixar o like, vocês acreditam? É, eu também fiquei chocado. Só que deixa eu entrar logo, porque eu acho que eu tô atrasado e o pessoal já tá aqui dentro. Caraca, esse elefante é esquisito. Caraca, eu já tô aqui. Coruja, cadê você aqui antes? É, eu tô aqui agora. E aí, Loki? É, mas você chegou atrasado, cara. Ah, é que eu achei que vocês não iam chegar tão cedo. O que é esse esquisito? Esse cara aí é um... Sei lá. Eu também tô conversando com ele, mas confesso que nem sei. Ah, sei lá, a gente acabou de conversar. A gente conversou pouco, cara. Mas eu acho que ele é um dos novos funcionários da Monaca, mas eu não tô sabendo legal o que ele faz, não. Novos funcionários? Eu não fui informado que ia ter novo funcionário. E ele é todo magrelo seco. É, meio esquisito, né? É, acho que ele dá pra... Você é zoinho que fede, né? Eu sou zoinho que fede, eu não tô... Caraca, gostei dele. Ele é meu melhor amigo. Eu não tô fedendo coisa nenhuma, mó esquisito. E vamos ser sinceros, né, Loki? Ele é um incompetente. Olha quantas horas ele já tá atrasado. Ah, cala a boca, porque agora eu fui destinado a ser o chefe da missão. Tira esse sorrisinho da cara, tá, Loki? Ah, então você prefere assim? Nossa! Ele tá preocupado. É melhor você ficar preocupado mesmo, Loki. Porque hoje, pelo que eu fiquei sabendo... Na verdade, vocês já ficaram sabendo que a criatura de hoje, ela é gigantesca. E pelo que eu li no relatório, ela é da América do Sul, aqui do Brasil. Olha só. É, um dos mamutes, assim, mais antigos do mundo. É, ele é bem grande. Pelo que eu tô vendo aqui, Loki, ele invadiu a praia do Rio de Janeiro. Olha lá. Parece que tem um pão de açúcar lá no fundo. Ó, eu não sei quem é aquele fotógrafo ali, mas tirou um fotão. Olha isso. É, ele tá todo na pose. Eu não sei se vocês sabiam, mas o nome dele se chama Berremute. Ele é uma espécie de mamute gigante, mas na minha opinião, ele parece mais um macaco. E você, Skidat, o que você acha? Ele parece um mamute só pra mim. É macaco ou não, né? Olha esses dentões aqui de mamute, ó. Na verdade, esses aí são presos de marfim. É, marfim. É isso mesmo. É, eu tinha esquecido o nome dos dentes gigantes. É marfim. Tá, mas onde você tirou que isso parece um macaco, coruja? Ah, é que em vez de patas de mamute, ele tem aquelas mãos de macaco meio esquisito. Bom, a gente vai ver ele pessoalmente. E vocês vão dar uma analisada de perto. A criatura é espetacular. Ela pode até ser inofensiva, mas tomem cuidado. Pelo tamanho dela, ela pode matar a gente como se fosse formiga. Então, novato esquisito. Eu nem perguntei o nome dele. Qual que é o nome dele? Eu também não perguntei. Qual é o seu nome, novato esquisito? Zequinha da Silva. Agora era a hora de você colocar a sua cara de espanto, né? Porque esse nome é horrível. Como assim, nome horrível? É o nome que minha mãe me deu. Eu gostei desse nome. Zequinha da Silva. Eu acho que é legal. Zequinha da Silva. Viu? Ele gostou. Tá bom, eu vou te chamar de garoto gótico, porque você veste preto. Combina muito melhor com você. Bom, garoto gótico, siga-me os bons. Tá na hora da gente capturar a criatura e não eliminá-la. Sim, no relatório da monarca, tá dizendo pra gente capturar ela. Bizarro, né? Porque essa criatura é gigantesca. Eu não sei como a gente vai neutralizar ela. Eu acho que logo tem um plano, né? Já que ele chegou primeiro. Ah, peraí. Eu não tenho... Não, Corujinha. Eu tava esperando você pra apresentar o plano. Na verdade, você que é o chefe dessa missão? Olha, isso é mentira. Ele falou que conseguiria derrotar sozinho, que você só ia ser um atraso pra gente, viu? Tá na boca. Ah, ele falou. Ele falou. Tô entendendo mais nada. É, eu também não. Mas vamos lá, galera. Positividade. Porque tá na hora da gente pegar essa criatura e acabar com ela. Vamos lá, gente. Aqui nesse paú tem algumas armas super tecnológicas. Temos essa arma laser. Temos um rifle a laser. E por que tem uma serra elétrica? E aí quando a monarca colocou uma serra elétrica pra enfrentar um mamute. Assim, eles querem que a gente morra nessa missão. Com certeza. Olha só, tem até um rifle. Eu acho que esse é o rifle neutralizador, Loki. A serra elétrica, eu não sei. Talvez seja pra gente cortar algumas árvores, mas isso é meio que contra a natureza, né? Eu não vou cortar nenhuma árvore, não. É, e eu fiquei sabendo que o berremuf, ele tem a capacidade de semear os lugares. Nossa. Por onde ele passa, vai crescendo bastante árvores. Tá vendo ali, ó? Essas árvores tudo, deve ter sido tudo berremuf. Nossa, não serve pra nada, né? Porque cada árvore feia, eu vou te contar, hein? Nenhuma sombrinha. Eu ia falar isso. Essas árvores estão tudo, parece que estão sem saúde, né? Nossa, todas secas. O berremuf deve estar com alguma doença, por isso que a monarca quer pegar ele pra ajudar. Não! Galera, então a gente deveria estar com roupas anti-toxicidade, anti-doenças. Ele vai passar lepra pra gente? Não sei se ele vai passar isso. Mas a questão é, ô Corujinha, ele é muito importante pra salvar a natureza. Então eu acho que deve ser alguma coisa relacionada a isso. É, eu acho que é por isso que a monarca tá pregindo pra gente capturar e não eliminar a criatura. Mas eu falo pra você. Então vamos matar ele! O que foi? Eu disse capturá-lo, não eliminá-lo, Loki. Não coloca a missão, tá? Tá legal, mas eles colocaram uma serra elétrica, que eu saiba ser elétrica, não dá pra capturar ninguém. Olha, pelo que eu fiquei sabendo, a gente tem que seguir o caminho onde necessariamente deveria ter pegadas dele, já que ele é gigantesco. Mas eu não tô vendo nada por aqui. Ah, mas esse lugar aqui, cara, choveu meio que antes. Ai, tá lotado de lama aqui, tá entrando tudo no meu sapato. É, isso que eu ia falar, então. Eu acho que a pegada deve ter ido embora por causa da lama e toda vez é que chove nesse lugar aqui. Chove e sai, chove e sai. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu fiquei sabendo que nesse local ele não existe só um tipo de kaiju, e sim vários tipos. Tipo o bando, sabe? Anda em bando. Tipo o kaiju do bambi? Tipo o kaiju do bambi? Como assim o kaiju do bambi? Você falou anda em bambi? Anda em bando, não anda em bambi. Ah, agora você explicou. É que eu tava achando que eu ia encontrar o bambi. Eu adoro o kaiju do bambi da Disney. É, ele mesmo, o caraca. É legal eu encontrar ele. É, eu ia gostar também. Peraí, será que você estava assistindo o filme? Não, eu já assisti esse filme há muito tempo. Meu Deus do céu, é por isso que não sabem nada da missão, são responsáveis, eu posso até chegar atrasado, mas eles, pelo amor de Deus, não... Eu acho que ele não gosta do bambi. Peraí, menino gótico e Loki. Eu avistei alguma coisa. Vocês estão vindo aqui, ali na frente. Eu tô ouvindo, corujinha. Aquilo ali parece ser tipo uma espécie de lagarta, alguma coisa do tipo, cara. É isso que eu falei pra vocês. Galera, precisamos tomar cuidado, pois aqui é um habitat natural dos kaijus aquáticos. É por isso que tem bastante água. E onde tem água, tem kaijus aquáticos. Então, Loki, menino esquisito, Zeca da Silva, tome cuidado. O que a gente faz agora? É... Parece que vai mordicar meu bumbum. É, aparentemente elas têm... Nossa senhora! Loki, eu acho que eu conheço aquele kaiju! Meu Deus do céu! Ah, pelo relatório de kaijus que nós já capturamos e eliminamos, aquele é aquele kaiju aquático. Sabe que vive nos pântanos? Ah, eu sei qual é, sim. O monstro dos pântanos. A cuca! A cu... A cuca? Peraí, desde quando a cuca é kaiju? Cara, a cuca é um kaiju. Que interessante, ela é um kaiju? É, ela foi catalogada recentemente. Vocês já capturaram ela? Não, não, não! Não tem nada a ver com a cuca e o sejo do pica-pau amarelo. Ele tá... Não vai na do Loki não, tá? Ela é meio biruleide. Mas a cuca tá aqui ou não tá? Eu queria ver a cuca. Olha, se a cuca tá aqui ou não tá, eu não sei. Mas já já você não vai tá, porque você vai ser engolido por aquela criatura se a gente não acabar... Ô, galera, tem aquela música. A cuca te pega, a cuca te pega daqui, te pega de lá. Eu não conheço essa música, não. Olha, gente, eu tenho uma ideia melhor. A gente passa por um outro lado. Eu acho que a gente não vai ter munição suficiente pra enfrentar essa criatura. Pelo que estou vendo. É, tem conta que a nossa missão é pra encontrar o Behemoth, então a gente esquece desse bicho aí. É, aparentemente isso aqui é um Siren Jow. Não, Coroja, isso não tem nada a ver com aquele Siren Jow. Isso tá mais com cara daquele... Daquele Fuetodon. Fuetodon? Mas Fuetodon não é aquático. Não, mas parece muito com aquele bicho ali. É, bem parecido mesmo. Só que esse é verde e tem algumas escamas esquisitas. E tem alguns galhos em cima. Então foi o Tudon Shine. Não foi o Tudon... Ah, tipo os pokémons? Tipo os pokémons com cores diferentes. Não, pelo amor de Deus, cala a boca, gente. A gente tá desfocando da missão. Esquece o pokémon. A gente tem que começar a correr atrás das pegadas do Pikamute. Bom, aparentemente aqui tem bastante água. Como é que vai ser a pegada de tudo tem rio aqui, cara? Ai! É, eu não sei. Ai, essa água. Você tá bem aí, Loki? Nossa, essa água tá infectada, Corujinha. Você vai morrer agora, cara? Não, calma, Loki. A água não tá... Bom, eu acho que a água não tá infectada. Se fosse você... Essa cor dessa água tá com cor de... Caganeira? É, tem que não engolir essa água pra não pegar uma virose. Não vai ser muito legal. Agora que se fala. Engole tudo logo. Ele já tá com virose, certeza. Ai, credo. Não chega perto dele. Eu não quero pegar virose. Tá, ok, família. É o seguinte. Bom, já que tem bastante água aqui, como o Loki disse, e a gente acabou de encontrar um kaju ali do outro lado, o Pikamute deve estar por perto, porque os kajus devem parar nesse kill gigante pra beber água, né? Faz sentido. Nossa, essa água é cheia de virose. Nossa, caraca, você fez toda essa análise em dois minutos? Ele é muito bom. Você é muito inteligente, gorujinha. Eu quero ser igual... Ah, não. Não, 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 não. Eu peguei virose. Eu peguei, eu peguei virose. Ai. Tem dois viroseitos comigo. E agora? Gente, cala a boca. Ô, galera, tem que pensar, galera. Ó, pense. Tem a criatura ali do lado. Eles vão ver a gente, sem a gente ficar falando. É, mas é que ela tá morta. Olha aqui, ela tá tão paradinha. É, parece que morreu mesmo. Será que o Bear Muff meio que pisou em cima dela, galera? Eu tenho uma teoria. Não, eu não acredito de nada. Ele é de cantesco. Eu acho que ela tá com medo de pegar virose. De vocês. Seis os seus viroseitos. Ah, do corujinha, com certeza. Tá, eu acho que o Loki tem a melhor ideia. A gente precisa atravessar o rio pra ir do outro lado. Aparentemente, as árvores do outro lado estão mais verdes. Deve ter algum tipo de vegetação ali, Loki. Não, foi aquilo que eu te falei, pô. Então o Bear Muff já tá por lá. Deve estar meio que dormindinho. Aí tá tudo crescendo em volta dele. É, exatamente. Ali deve ser o habitat natural do Bear Muth. Ok, a partir daqui, Zeca da Silva, você precisa prestar bastante atenção. O Zeca da Silva já caçou algum tipo de Kaiju. Você sabe de alguma coisa, Loki? É verdade. Ô, Zeca da Silva, você ficou loucado aqui na monaca. Por quê? Porque basicamente, não sei se você sabe, mas eu e o Corujinha somos os melhores caçadores. É, isso aí. É, o Loki pode ter certo melhor, mas ele tá meio enferrujado. É por isso que me contrataram pra ser o chefe da equipe, sabe, Zeca da Silva? Tá legal. Como eu disse pro menino gótico, Zeca da Silva, a partir daqui, Loki, é melhor a gente começar a prestar bastante atenção. Mas ele não falou, Corujinha, porque ele tá na monaca. Ele tem que falar. Eu quero trabalhar com os melhores, não com o Zé Ruela. Mas ele não tem cara de Zé Ruela. Na verdade, ele tem cara de ser bem mais inteligente que a gente. É, e bem mais capaz. Peraí, que a gente é muita gente, mas mais capaz que você, eu tenho certeza absoluta. Olha, eu posso ser sincero com vocês? É que tava faltando gente, sabe, como caçadores. Eu era só um recepcionista mesmo, e me chamaram. Me botaram no treinamentinho e... Ah, tá de sacanagem. Peraí, colocaram recepcionista na minha equipe? É, a culpa não é minha, que não tinha trabalhadores o suficiente. Corujinha, como eles faziam isso com a gente, cara? Pega ele, Loki, pega ele! Afoga ele na água de virose! Afoga ele na água de virose! Ele vai acabar com a missão, Loki! Ele vai acabar com a missão! Ele tá correndo na lama, cara. Eu não tô conseguindo correr. Volta aqui! Aí eu vou ter que pular na água, a virose entra de novo. É, você assustou ele de jeitinho. É disso que eu tô falando, Loki. Nada de incompetentes na nossa equipe. A gente vai catar esse pegamute e vai mostrar pra eles de quem pode. Já vi só um recepcionista passando na nossa frente como caçador de monstros? Pelo amor de Deus! É, pelo amor de Deus, o cara não tem nenhuma técnica de caçador de monstros. Tá ficando... Barulho. É. É, eu tô escutando esse barulho, só que eu não tô vendo nada. É? Era pra... Que... Calma aí. Calma aí! Calma aí! Eu tô vendo sim! Loki! Olha o tamanho dele! Caraca! Meu Deus, ele é maior do que eu pensava. Corujinha, entra na água, cara! Entra na água! É aquele! É o pegamute! Cara, ele é gigantesco, Loki! Olha isso! Uou! Uou! Ele levantou! Galera, ele levantou! Ele tá em posição de ataque! Tome cuidado, Loki! Ele pode vir com uma serpentina! Eu tô igual um sapo, eu tô escondido. Não, igual... Ele tá bem escondidinho mesmo. Não tô sabendo direito. Céus idiotas na água de virose, não! O Loki tá com a boca na água de virose! Ai, que nojo! Ai, eu tô com a boca aberta porque eu tô assustado, Corujo. O tamanho dele é enorme! Então fecha a boca, cara! Fecha a boca! Tá até parecendo uma rã assassina! Não faz isso, não! Ai, droga! Peraí! Rã assassina? Você me ofendeu! Volta aqui! Pera, pera, pera! Eu acho que ele foi embora! Ele foi pra aquele lado! É o que você falou! Ai, droga, Loki! Não desvia do foco! O pegamute tá indo longe! Ele desapareceu pra aquele lado! Vem comigo! Eu tô indo atrás de você, cara! O problema é que você me chamou de rã! Se fosse sapo boi, até vai! Agora rã, não! É rã, é bem... É bem triste, né? É que você tá com uma cara de rã assassina! Sabe aquelas rãs venenosas? Ai, se eu tenho cara de rã assassina, tu tem cara de perereca do mal! Logo é do mal! Ô, esse sapo boi! Retira o que eu disse! Eu não pareço a perereca do mal! Retira o que eu disse! Ai, esses caras são meus chefes! Senão eu vou caçar você e não, perramute! Eu juro por Deus! E olha só! O novato parece quem, corujinha? Como assim? Eu não sei, ele parece meu avô! Ele tem cabelo branco! Ei! Não é cabelo de velho! É estilo! Eu não sou mais velho! Tá legal! É, você é uma múmia! Loki, olha, pelo que eu vi, o Peekamult foi pra aquela direção! Então carreguem as suas armas e tomem cuidado! A criatura é gigantesca! Deixa comigo! O que foi isso? É o momento de carregar a arma e ficar sério! Loki, não é assim que carrega uma arma! Você pode jogar todos os munições pra fora! Meu Deus do céu, ele parece um imbecil! Ele é um imbecil, eu tenho quase certeza! Caraca, é um inner gúmino! Tudo bem, família! Vamos lá! Equipe, atrás do Peekamult, mas com muito cuidado! Mas calma, Coruja! Você tem um plano já? Como é que a gente vai derrotar um bicho desse tamanho? A gente corre, mira e atira! Bora logo! Vamos embora, vamos embora, igual na guerra! Ou você mira, ou você atira! Vamos embora! Eu já enxerguei ele, ele tá olhando bem pra cá! Olha isso, cara! Ele é gigantesco! Ah, ele é de um tamanho de um elefantão mamutão, cara! Ah, mas ele é exatamente isso, né? Ah, não! Porque a gente tava conversando se ele era um gorila ou não, eu fiquei na dúvida! É, na verdade eu tô bem que na dúvida! Só ele falou que ele era um gorila! É, eu não sei se o Zeca da Silva concorda, porque quando ele acabou levantando, ele parecia mais um macaco do que um gorila! Caraca, é pior que de longe... Ele ainda pra mim parece um mamote! Parece que eu comeu o cheiro! É, eu sou cheirozinho! Eu passo até creme hidratante no rosto! Ai, não é não! Desde quando ele chegou naquela sala, tá um cheiro insuportável! Pior que é verdade! Ai! Ah, e você usa cueca! É sério que você prestou atenção no meu cheiro e não viu que ele usa cueca! A minha cueca... Mas todo mundo usa cueca! Valeu! E aí? Meu Deus do céu, são dois esquisitos! Tá legal! Enquanto vocês discutem sobre a cueca do Loki, A criatura tá bem aqui na nossa frente E com aqueles marfins gigantescos Qualquer movimento brusco pode alertá-la E ela vai correr atrás da gente Semeando árvores e destruindo tudo ao mesmo tempo Porque ela vai estar nervosa! Nervosa! Você não vai virar uma árvore, Loki Ele vai pisar em cima de você Então, mas eu posso virar uma árvore Porque a árvore vem através de matérias primas Como carne É, ele vai se juntar ao solo Só se você virar uma árvore, eu não vou virar uma árvore Bom, família, já que ele é inofensivo Talvez ele não fique tão nervoso Na verdade, eu acho que ele tá até meio que dormindo Vocês tão vendo os olhos dele? Tô vendo Mamutão! Não grita, cara! Não grita! Acho que ele não deve escutar, não Tá legal! Eu vou fazer o seguinte Eu vou mirar bem no... Acho que a mão dele é o mais fácil de acertar, né? Ele pareceu todo peludo e casquento Acho que não vai dar certo a gente neutralizar ele Pela cabeça ou pelo... Pelo corpinho dele A gente pode ir com a motosserra Eu tô assustado até agora, Coruja Tô atrás de você Ok Eu vou mirar bem na mão dele Fiquem tranquilos Eu vou acertar agora Ai, caraca! Eu acho que ele ficou nervoso Não deu certo, galera! Corgue! Mira e atira! Mira e atira! Esse neutralizador não funciona Sai da frente! Sai da frente, garoto gótico! Sai da frente! Mira e atira! Cuidado! Cuidado! Não chega perto! Ele tá com medo, corre! Cuidado com o Loki! O Loki vai acabar sendo pisoteado! Ele vai virar uma arma! Ai, droga! Eu não vou ter me acertado em nada, Coruja Eu tô escondido Chame a atenção dele Eu vou tomar... Caraca, eu tô bem cuidado pra não acertar em mim Ai Tá legal Ele tá indo pra cima de vocês, galera Eu vou tentar acertar ele com o neutralizador Vamos ver se ele cai! Eu tô recarregando Ai, droga! Eu não tô conseguindo acertar! Meu Deus! Ele vai jogar o Zeca Lundi! Caraca aí, Zequinha! Zequinha é um esperto! Ai, caraca! O Coruja tá muito perto! Eu tô recarregando! Ai, eu sou um dos melhores! Eu tô no meu modo fúria! Ai, caraca! O Loki é muito louco! Loki! Você tá muito perto dele! Ai, caraca! O Coruja é agora! Ele tá aqui pertinho! Vai, vai! Ai, droga! A gente não vai ter munição suficiente pra matar essa criatura, cara! Ela é gigantesca! Eu acho que ela não tá sentindo em nada! Tenta neutralizar ela com o rifle! Zeca! Sai daí, Zeca! Caramba! O Zeca é maluco! O Zeca é maluco! Ele tá no meio da... Da pata dessa criatura! Ai, droga! Atirem! Não parem de atirar! Não parem de atirar! Eu tô atirando! Eu tô atirando! Eu acho que ele ficou mais calmo! Eu acho que ele ficou mais calmo! Alguém vai dar uma olhada! Eu acho que... O neutralizador tá funcionando! O neutralizador deve ter funcionado! Loki! Vai lá e vê se ele ainda tá nervoso! Isso aí, Loki! Vai lá! Por que eu? Ah, porque você é o mais experiente! O mais habilidoso! Ele parece que tá tranquilo agora! Vai lá! Ai, mas eu tenho medo, cara! Tá legal! Fiquem tranquilos! Eu chego perto! Meu Deus do céu! São duas maricas! E aí, permute? E aí? Tá mais tranquilo? É, galera! Eu acho que ele tá melhor! Vai! Ai, atira logo nele! Aproveita, Corujinha! Aproveita! A gente neutralizou ele! Ai, caraca! Ai, caramba! Meu Deus do céu! Voltem, voltem! Não vai! Ai, caraca! Ai, Loki! Sai daí, Loki! Sai daí! Ai, ele tá vindo! Ai, eu tô vendo que ele tá vindo! Eu preciso acertar ele... Bem na cabeça! Loki! Eu vou acertar ele na cabeça! Assim a gente consegue neutralizar ele mais fácil! Dê-me distância! Você dá distância! Ai, caramba! Ele tá aqui comigo! Ai, troca! Atira nele! Atira nele! Calma aí! Atira, cara! Eu tô tentando, mas o bicho não cai! Ai, troca! Tá legal, tá legal, tá legal! Tentei atrair ele pro outro lado! Ele tá sendo atraído pra mim! Poxa, ele tá sendo atraído pro Zequinha! Aquele cabelinho dele! Ai, ele gostou de mim! Tá legal, tá legal! Agora é a minha chance! Zeca, sai da frente! Eu vou acertar ele! Sai daí! Tá, tá, tá! Eu já tô correndo! Eu vou tentar acertar bem na bota dele! Tá legal! Parece uma vulnerável! Acabou com ele! É agora, é agora! Ai, troca! Eu errei de novo! Eu errei de novo! Calma! Ai, porra! Ai, caraca! Tá impossível! Galera, vocês estão levando ele pra base, galera! Calma! Vocês estão levando ele pra base! Ai, tô recarregando de novo! Tô recarregando de novo! Calma aí! Calma aí! Agora! E agora? Sai daí, Loki! Ai, troca! Caramba! Sai do meio! Vai, vai, Coruji! Eu vou pular na água! Vai, vai, vai! Peguei! Eu peguei ele! Boa, boa! Cá, moleque! Foi em cheio! Acertei em cheio! Não tô nem acreditando! É! Quem que falou que ia pegar o pegamute? Quem que falou? Pode falar na minha cara! Eu acho que na verdade foi o meu tiro, Corujinha! Eu atirei junto com você! Mas eu que tô com o neutralizador, como é que foi o seu tiro? Eu também tô aqui! Eu acho que ele tropeçou e bateu a cabeça! Não foi nenhum de vocês! Pera, mas isso não é um neutralizador! Isso aqui é um... É um risa laser! Como isso que você acerta a gente? Ah, mas eu atirei no olho dele juntinho! Pode ser isso, então! No olho dele? Peraí, você cegou o berramute? Ele tem dois olhos, outro enxerga! Ah, eu não quero nem saber! Isso não vai cair nas minhas costas! Na hora que perguntarem pra quem cegou o berramute... É, boa! Bota na conta do novato! É isso aí! Não faz isso, não! Eu vou perder meu emprego! Não faz isso! Você nem é caçador de monstros! Você falou que você era recepcionista! Nem faz sentido! Exatamente! Me promoveram e se vocês falarem isso, eu vou perder meu emprego! Eu vi o jeitinho que ele falou! Ah, eu vou perder meu emprego! É, ele falou que todos são bonitinhos! Vamos ser te ligados pra isso! É, todo fofo! Pra vocês é fácil, né? Vocês já são ricos! É, tá legal! Ok! Eu quero te falar que esse trabalho que a gente tem não deixa rico não, tá? Mas como não? Vocês derrotam monstros gigantes! Olha o tamanho do berramute! Ele é bizarramente gigante! Eu nem acredito que a gente conseguiu capturar essa criatura! É, é o tamanho de um boi! Ele é bem maior que um boi, Loki! É, eu acho que ele é maior também! Apesar que os chifres parecem muito com o do Loki! O que é que você falou? É, não vai mexer nessa mãozinha, não! O que é que você falou? Eu falei que os chifres dele é bem parecido com o do novato! É, olha o tamanho disso! Não, não! Você não falou dos meus, não! Você falou do Loki! Peraí! Repete! Ele falou que você tem chifres enormes igual o do berramute! Não fala, não fala! Enquanto ele fica nervoso e mexe a mãozinha, o negócio fica feio, cara! Olha ele olhando pra gente! Olha ele olhando pra gente! Loki, fica tranquilo! Eu tô no meu modo de ataque! Não, não! Calma aí, perereca assassina! Não é doce! Olha, eu também tenho uma! Hum, eu vou acabar com esse novato aí, hein, Corujinha! Meu Deus do céu, gente! Vamos parar de brigar! Aliás, aquele caju lá, o Siren Jow, tá dormindo até agora! E olha só! Eu acho que é melhor a gente passar um rádio pra Monarca! Deixa eu sentir... Peraí! É, o cheiro ruim tá vindo daqui mesmo! Não, nem começa! Novato, passa o rádio pra Monarca e diz que a gente acabou de capturar o berramute! É, eu acho que é melhor... É, a próxima missão! E vamos comer carne de berramute! Não, sem carne de berramute! Pelo amor de Deus, que nojento!